qual a maior doença da humanidade há anos eu digo que a maior doença da humanidade e a ignorância a ignorância não só é a mãe é a maior doença como é a mãe de todas as outras doenças a ignorância sozinha já matou mais que todas as guerras mundiais e do que todas as outras doenças porque ela é a causa de todos a ignorância é a mãe da infelicidade do fracasso e do desalento ouça essa história entre todas as ignorâncias que o ser humano tem eu não estou falando aqui da ignorância de não ter ido à escola eu falo de ignorar e ignorar as coisas que são vitais para você para sua felicidade para sua paz para seu equilíbrio mental ouça essa história ela se chama bosque dos desejos havia um homem caminhando por dentro de um grande bosque esse bosque se chamava bosque dos desejos ele caminhou 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 e de repente ele estava cansado ele viu uma árvore essa árvore tinha uma tabuleta pendurada nela que dizia árvore dos desejos aqui tudo que você desejar acontece imediatamente não há intervalo entre o desejo ea sua realização ele resolveu então se sentar debaixo daquela árvore frondosa árvore dos desejos e ele de repente sentiu fome e desejou que houvesse comida e imediatamente surgiu comida na frente dele do ar como por mágica uma comida maravilhosa e ele comeu até se empanturrar então ele teve sede e desejou que houvesse água e água pura e cristalina brotou do ar e ele bebeu e se fartou aí ele se recostou e a brisa da tarde soprou e ele então pensou o seguinte será que isso é verdade eu desejo comida e ela aparece eu desejo água e ela aparece não isso não pode ser verdade deve haver demônios aqui ao meu redor zombando de mim imediatamente quando ele pensou isso surgiram demônios ao redor dele enforcando sufocando e ele pensou desesperadamente meu deus agora eu serei assassinado e tal como foi o seu desejo ele foi assassinado o mundo que nós vivemos planeta terra é um grande bosque dos desejos e todos nós vivemos debaixo de uma árvore chamada árvore dos desejos inconscientemente por ignorância a maior parte das pessoas deseja para si mesmo as coisas que são contrárias à própria felicidade como que a gente sabe isso pelo que elas falam pelo que elas veem pelo que elas assistem pelo que elas cantam pelas coisas que elas repetem para si mesmas todos os dias ideias preconcebidas programação mental negativa eu não posso eu não consigo eu sou muito feio eu sou muito baixo eu nunca vou conseguir eu morro de medo eu não sei eu não tenho talento eu eu nasci para não dar certo as coisas que as pessoas repetem que nas quem nasceu para lagartixa jamais chegar a jacaré quem nasceu para tostão jamais chegar a 20 filho de peixe peixinho é eu sou minha memória é péssima feira isso aí se eu ganhasse um real cada vez que eu ouço as pessoas dizerem essas coisas elas dizem isso e não percebem que as próprias palavras queria os pensamentos os pensamentos criam sentimentos sentimentos criam os comportamentos e são os comportamentos que trazem os resultados delas na vida se elas ignorassem que é aqui que mora todo o futuro delas então se elas soubessem que mora no grande bosque dos desejos então elas desejariam as melhores coisas e sabe com grande caminho para você mudar sua vida comece desejando as melhores coisas para as outras pessoas e continue desejando as melhores coisas para você vigia suas palavras de tudo que você fala vigia suas emoções não alimente ódio mágoa rancor inveja não alimente isso isso vai deixar você doente que você é responsável pela sua vida quer ser feliz faça pessoas felizes faça o seu cônjuge feliz faça os seus pais felizes faça as pessoas que você ama felizes quer ser feliz espalhe felicidade onde você for tem um provérbio antigo que diz que sempre fica um pouco de perfume nas mãos que entregam flores tá vendo é tão simples e essa ignorância sozinha faz com que tantas pessoas vivam tão mal para e reflita sobre isso você vai ver que eu tenho razão vamos diz belas noites para você